Oi gente, lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural Hoje nós estamos aqui no cemitério Santa Isabel do Guamal Cauane na câmera, minha seguidora, se auto-pintando ali Espírito falando, eu estou aqui entre o cemitério dos judeus E o cemitério está aqui, né? O Guamal, Santa Isabel Está aí? Quem é que está aí? Eu? Eu quem? É o guardião, é? É? Qual é o guardião que está aqui, do meu lado? Sete? É o Sete Caveira, é? É o Sete Caveira, eu estou lá Não fica com ele não, tá? Não, eu não estou Salve, salve, Sete Caveira, com sua licença, eu já pedi permissão, tá? Lembrando que eu estou na casa dele, né gente? Minha mentora, tem uma moça que quer falar comigo aí? Ai, meu Deus Ai, meu Deus, olha um bicho perto do aparelho Até eu me assustei Olha, gente, dando um sinal Que bicho é essa? Uma gatinha É Mas ela ferra, né? É? Ah, não, é uma... Gente, me assustou Eu esqueci o nome É Para mim o quê? Eu ainda ia sentar, Caone Olha Ela ia me ferrar, Caone Oi, minha mentora Quem é que você quer Que eu fale? O guardião O guardião estava bem aqui, Caone Ah, eu tenho muito medo disso, gente Olha, desde criança que eu tenho medo Desde criança Né, Mari? Desde criança que a gente tem medo disso aqui, ó É porque aqui está cheio de mato Oi, quem é que quer falar comigo? Eu? Eu quem? Caone, bora para ali, Caone Não sei se a gente mora bem para cá Porque ela não está me sentindo bem aí Tá, aqui, gente, ó Não sei porquê, mas Não estava conseguindo me sentindo Eu acho que tinha espírito das trevas, sabe? Entre o cemitério e o outro Sim, minha mentora Quem é? Tem alguém que quer falar comigo aí? Oi, Mari Um homem Quem é esse homem? Como é o nome dele? Alberto Alberto Alberto, você está aqui pertinho de mim, é? Sim Você quer ajuda, é? É esse aqui? Uhum É Gente É o nome dele? É Luiz Alberto Ah, não acredito, gente Ele faleceu em 2022 Você faleceu em 2022, foi? Você é o moreno que está numa foto? É ele Meu Deus do céu É por isso que eu me empurraram para cá Olha Eu já digo ele bem aqui, gente Você faleceu de que, meu irmãozinho? De que? Acidente? Porque tem uma outra lá, né? Que morreu há muito tempo É da Lindalva Acho que era a mãe dele Ah, tá É de... Eu não sei Minha mãe? Sim Sim A mãe dele Kawane Ih, ele era bem novo Acho que tinha uns 40 e pouco, né? Alberto, você morreu de acidente? Foi? Em dois mil... Em 22 Foi Acidente aqui em Belém? Foi? Foi, minha mentora? Ele está pedindo ajuda, né? Ele pediu ajuda para a minha mentora, gente A minha mentora fez eu vir aqui Como é a espiritualidade, né, gente? É por isso que eu amo trabalhar, né? Com meus irmãozinhos Alberto, você morreu de acidente em 2002, né? Em 2022 Em 2022 Gente, está muito recente, né? E você está aqui, né? Você quer deixar algum recado para alguém? Pedir perdão? Para quem é, minha mentora? Para a mãe dele, é? Então, aquela moça que estava lá não é a mãe dele? É o que para ele? É a avó? E a mãe dele ainda está viva, ainda? Estou vendo o chão, tudo aqui Ele quer pedir perdão para a mãe, né? A mãe, eu acredito que é aquela avó Eu pensava que era a mãe É a avó Ele quer pedir perdão, né? Para a mãe, né? Então, peça, meu irmãozinho Peça perdão para ela Para você expir, né? Perdão Perdão, né? Você fez alguma coisa com a sua mãe Malcriação Para pedir perdão, né? Fez alguma coisa, né, Caúna? Só para ela? Você não quer pedir perdão para mais outra pessoa? Para Deus Muito bom para Deus Ele o que, minha mentora? Ele era o que? Eu não entendi, minha mentora Ela disse que eu pedi perdão para Deus Para a mãe dele E a minha mentora falou Ele era o que, minha mentora? Eu não consegui entender Ele era militar, era? Ele está com roupa de militar, não, né? Ele era militar Da Força das Armadas, era? Era Mas ele não está com roupa de militar Talvez colocaram ele, né? Ah, tá Então, tá, né? Ele pediu perdão E agora, minha mentora Ele vai subir? Ele tem o quê? Dois anos, né? Dois anos, amiga? Que ele está, né? 2002, 2003, 2004 Talvez nem seja dois anos Um ano e pouco, né? Está recente, gente, né? Vai, minha mentora Ele vai subir Olha, outro bicho aqui, gente Vai Vai, minha mentora Então, siga, Alberto É Alberto, né? É Luiz Alberto Siga, Alberto Meu irmãozinho Siga minha mentora E vá com Deus, tá? Saia desse lugar Dessa escuridão Siga meus mentores espirituais Hoje é a Severa Minha irmã O Rafael E a Zoe Cadê o Breno? Cadê a Alice? Ah, o Camilo, né? Já falou Eu Eu Oh, meu Deus Oh, minha irmãzinha Você está aqui Perto da sua irmã, né? Gente, quando eu falo o nome dela Ela tem que falar Eu Salve, salve Minha irmãzinha Leve esse irmãozinho aí Que está preso aqui E vão com Deus, tá? Siga meus mentores espirituais Alberto Siga Deus Nosso Pai Que tem-lhes poder e bondade Dá-lhe força àquele que procura a verdade Ponde no coração do homem A compaixão e a caridade Deus Dai ao viajor a estrela guia Ao aflito a consolação Ao doente o repouso Pai Que vossa bondade Que vossa bondade permita Os espíritos consoladores Derramarem por toda a parte A paz A esperança e a fé Deus Deus Um raio Uma faísca do vosso amor A esperança e a fé Nós vos esperamos Nós vos esperamos com os braços abertos Ó poder Ó poder Ó bondade Ó bondade Ó beleza Ó perfeição E queremos Vossa imagem A esperança e a fé A esperança e a fé A esperança e a fé Ó bondade Ó bondade Ó bondade Ó bondade